Eu vim aqui no cartório pra trocar o nome da minha filha Certo, faz quantos dias que o senhor fez o registro da criança? Só faz 10 dias só Pronto, porque o prazo é de 15 dias, viu? Oxente, eu já tava perdendo o prazo Isso mesmo, rapaz, qual o nome que o senhor colocou nela? Bernadette Ei, meu Deus, a bichinha já nasceu com 60 anos, foi? Envelhece é o nome É, rapaz, isso não é o nome de colocar menino mais não hoje em dia Ah, pois eu vim pra colocar Zenilda agora Zenilda? É, Zenilda, a minha mulher gostou desse nome Pronto, deve ter gostado mesmo, viu? Gostou, não tô dizendo a tua, ela ficou brigando comigo Ela disse, Bernadette, não gosto de Bernadette Bota Zenilda que é melhor E homenagear a mãe dela com o nome da mãe da minha esposa Zenilda Ah, rapaz, deixa de ser inseto ruim Tu tá trocando seis por meia dúzia Sei por meia dúzia por quê? Porque vai ficar a mesma coisa, não vai mudar em nada, viu, praticamente Mas não é os gostos dela, não é ela que quer, não é minha esposa que quer? Pronto, vai ser Zenilda Neta então, né? Zenilda Neta Ah, pronto, vou fazer a alteração aqui, espero que não se arrependa depois, viu? Tá bom Ha, 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 ha